O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 que CIDADE NO BRASIL O resultado do seu aquec a pedido Estou simplificando E sei que o preço a pouco O negócio é E é oi É de meget grano É de script E é oi A�s vou konater Alô eu vou fazer Um lindo Existence Existence Tchau, tchau, tchau 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 Tchau